Olá, seja bem-vindo ao Minuto da Canola, um programa idealizado pela Nucid com o objetivo de apresentar as principais informações da cultura da canola. No episódio de hoje vamos destacar a beleza e a importância do florescimento da canola na alimentação dos insetos polinizadores. O período de florescimento da canola é visitado por muitos polinizadores, com destaque para as abelhas. Com esse conhecimento, os produtores utilizam técnicas para favorecer a presença da abelha nas lavouras. Esse convívio harmônico gera benefícios para as abelhas que possuem alimentação abundante numa época escassa de alimento e para os produtores que elevam a produtividade da canola e podem colher um mel com qualidade singular, muito desejado pelos consumidores. Alguns cuidados, como evitar aplicações diurnas de inseticidas na fase de floração da canola, priorizar o uso de produtos químicos não ofensivos às abelhas, tomar precauções para que a deriva não atinja locais de desenvolvimento dos insetos polinizadores são fundamentais. Procure o time Nucid para obter as informações mais detalhadas do cultivo da canola. Estamos sempre à disposição do amigo agricultor para desenvolvermos juntos essa cultura que nos representa tanto.